Música A quinta-feira amanhece ensolarado e com poucas nuvens. O tempo permanece aberto durante todo o dia e a noite. Não há previsão de chuva. Os termômetros sobem com as temperaturas variando entre 21 e 32 graus. Os ventos são moderados durante todo o dia e a umidade relativa do ar fica entre 56 e 87%. Música